Estamos aqui pessoal. Aqui? É, aqui. Estou atrasado, mas cheguei. Estamos aqui ó, com o trio Parada Bruta da Roça aqui ó. Atrás de mim o Robson e o Matheus e aqui nosso querido, magnífico Nicolas. Não quis gravar com nós porque queria um roteiro. Ah Marco, não tem roteiro, mas estamos aqui. Estamos aqui para acompanhar o trabalho deles aqui. Bom dia Nicolas. Bom dia. É uma brincadeira nossa aí, mas estamos juntos. Nicolas, quantos maços de cebolinha você vai tirar aí hoje? Eu vou tirar hoje 190. 190 maços? Isso. Bastante, hein? Aham. E tem que entregar até que hora? Até de tarde. Até de tarde. Ah, tá bom. Os caras ficam me apavorando aqui. Ô mano, estamos atrasados aqui, você quer gravar o vídeo, mas eu sou bem entrometido e chego mesmo. Vamos falar com o Robson aqui. E aí Robson? Beleza? Beleza, mano. Faz tempo que não é no grave, mano. Fazer o que, né? Famoso pra caramba. Robson, eu tava vindo ali, dei uma olhada na cebola que vocês têm ali e tem uma mostarda plantada no meio. Mostarda e rúcula. Mostarda e rúcula? E rúcula. Olha, essa é nova, essa eu nunca tinha visto não. Já vi o pessoal plantar coentros, salsa, essas coisas, agora mostarda e rúcula não. Ah não, é? É? É bom que a colhe rapidinho, a rúcula e a mostarda. É, a rúcula eu sei que vem rápido mesmo, a mostarda também vem rápido. Igual também, vem mais rápido, mas que a rúcula ainda. Mais que a rúcula ainda. É. Quanto tempo vem a mostarda? Um meizinho aí tá bom já. Um meizinho tá colhendo? É, um meizinho já tá fazendo aí, ó. Tem um meizinho pro canho. Olha, aqui é uma mostarda? É, mostarda. Tem três canteiros compridos aí, três deve ser na rúcula e o resto é rabanete. Rabanete, tá? Vou mostrar pro pessoal aqui. Isso aqui é o Matheus. E aí, Matheus? Tudo bem, mano? Tudo. Trabalhando muito aí? Tudo. E hoje não vai pra escola não, Matheus? Todo dia, meio-dia, eu vejo você vindo pra escola, pô. Eu tô de férias já. Tá de férias? Ó, que maravilha. Isso aí, Matheus. Um abraço pra você. Bom trabalho aí, mano. Matheus colhendo, o pessoal aqui amarrando e eu gravando no meio de tanta cebola assim. Vamos girar pela horta dos meninos. Aqui tá a plantação de mostarda deles, ó. E aqui, ó. E aqui o rabanete. Olha como é parecido, ó. A folha da mostarda com a folha do rabanete. Nessa parte aqui eles têm rabanete. Ali no fundo, tô vendo os canteiros que foram feitos no trator. Que não plantou nada ainda. Vamos saber deles ali o que que vão plantar. E a minha curiosidade que eu falei com o Robson ali, tá aqui, ó. Nesses canteiros de cebolinha aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é a mostarda que eles plantaram no meio da cebolinha. Não tem muito tempo que eu vim aqui, gravei aqui a cebolinha deles. A cebolinha tava meio amarelando. Ele falou que melhorou pra caramba. Agora voltou a amarelar, mas boa parte aqui eles já colheram e já replantaram. Ó o canteiro feito no trator. Como é alto. Esse canteirão é alto. Tem... lá tem quanto? 130? Lá tem quanto? Já foi 100, né? Lá tem 70 do Juliana e os 40 do Thiago. Fãs do Thiago. 110. 110. O Robson, mostra pra nós o tamanho do maço. Ah, aí é o maço da cebolinha que eles tiram aqui. É mação. É. E esse vai pra onde? Vai pro cantareira? Cantareira. Porque aqui eu vejo que o pessoal tem uns remassados diferentes, né? Uns... Cantareira é o tamanho... Depende do cliente que pede, né? É, né? Depende do cliente. Tem cliente pedacinho, maior, no resto. Massinho de dúzia. Ah, tá certo. Entendeu? Robson, sabe quanto tá valendo um maço desse? Cara, aqui pra nós tá saindo uns 3 reais. 3 reais? É, sim, né, Robson. Massinho desse que você mostrou pra nós. Isso. Tá certo. Robson, valeu por ter me recebido aqui. Vocês vão bater uma água lá na cebolinha agora ou só mais tarde? Os meninos... Depende dos meninos. Eu acho que dê mais tarde. Tá bom. Vou lá encher um pouquinho o saco de vocês também. Beleza. Bora lá. Bora lá. A roça deles aqui é esse taião aqui e aquele do lado ali, ó. A molecada trabalha e trabalha muito. E eles usam trator aqui também, ó. Fica bem mais fácil. Aqui, ó, tá a rúcula. Começa com a rúcula aqui. Termina lá na mostarda. Aqui também tem mostarda, ó. No meio tá a cebolinha. Alô, Rob. Nicolas, esses daqui já são os pedidos lavados e tudo separado. Isso. Pega tudo nas caixinhas, assim. Nós vamos colocar... Nós vamos deixar 40 separados e o restante tudo nas caixas. Legal. E esse aí é uma salsa. Isso. Olha o mação de salsa aqui, rapaz. Aí coloca uma manta por cima molhada, né, Luiz. É. Pra não murchar, pra não mexer o bem. Ó, boa. Você coloca, eles molham o pano, ó. E cobre a salsa pra não deixar ela murchar. Isso aqui é o pedido dos meninos. O carrinho. Você vai separar tudo e deixar o cliente buscar. Isso. Olha, rapaz. Olha, rapaz. Olha, rapaz. O caralho. É. Legenda Adriana Zanotto